Outra em português, só pra preservar o nosso emprego. Vai, Ivan. Outra. Queda de moto. Queda de moto. Queda de moto grave. Atenção, hein. Não, deixa eu pular aqui. É um incêndio, né? Um incêndio agora ou... É isso mesmo? Incêndio. Outro incêndio? Pelo amor de Deus. É um incêndio da noite. Meu Deus do céu. Olha só, Diogano. Tivemos duas casas incendiadas durante este final de semana. Aquela lá onde eu fui lá no nosso era parecida e essa aqui, lá no Francis Cato, viu? O incêndio aconteceu no Jardim Francis Cato, Zona Sul de Londrina, casa da dona Jennifer da Silva Gomes. Diogão, perdeu tudo. É outra família que perdeu tudo. Estava no desespero, né? No desespero. Irmão tem um carro, Ivan. Exatamente. Carro queimado, casa queimada. As casas vizinhas também, Diogão, que tiveram ali a possibilidade do fogo se alastrar. Então, quem puder ajudar essa família também, com certeza, nossa equipe já está aí a postos. Olha só, a família chorando. Triste, né, Diogão? Triste. Muito triste. Olha só. É, lamentável. Agora não se sabe como aconteceu o incêndio. De repente, um fogo no barraco do lado, o outro também, e a casa pegou fogo. Nós, durante a nossa programação, com o tempo quente, o Cid Ribeiro e o Brasil, gente, vamos tentar ajudar essa família também, né, Diogão? Exatamente. Exatamente.